Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 3 aqui no canal E galera, sexta-feira nós fizemos uma livezinha pegando todos os logos da Rockstar aqui no Midnight Club 3 Que já se tornou um ritual padrão Toda série de Midnight Club 3 a gente pega todas as logos pra liberar algumas coisinhas a mais aqui no jogo Quais são essas coisinhas, velho? Vamos dar uma olhada aqui Primeira delas a gente tem aqui, ó, aqui nas motos não vai dar pra ver, né, velho? Vai ter que pegar um carro pra mostrar pra vocês, tudo bem que são vinil bem badaras, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o CTS-V só pra mostrar pra vocês muito rápido, galera Pra quem nunca viu, a gente tem aqui os vinils flags da Rockstar, tá? E aí a gente libera esses vinils aqui que são badaras, são badaras Só que é legal ter, né, galera? É legal sempre ter tudo liberado no jogo Deixa eu aproveitar aqui e mostrar pra vocês que a gente tem também, além das plaquinhas dub Que eu tanto gosto, nós liberamos as placas da Rockstar, né? Liberamos aqui, ó, várias cores da placa da Rockstar Isso também só é possível se você pegar todas as logos ocultas da Rockstar Essa aqui preta é até bem legal, vou passar a utilizar ela, galera E também, galera, liberamos que na minha opinião, aí sim, é o que mais compensa Tá? Você pegar todas as lockdowns, tá? É o que mais eu acho legal mesmo de pegar Porque a gente libera os Race Starters Que são aqueles personagens, aqueles NPCs Que dão o início da corrida, né, galera? E a gente libera eles como riders aqui no jogo Fora que a gente libera também a polícia Aqui, ó, liberamos tanta polícia de Detroit Tanta polícia de Atlanta A polícia de San Diego, a gente vai liberar se eu fizer alguma coisa Que os inscritos falaram, tá? Mas ainda não liberamos E temos aqui o Race Starters Temos a Candy Temos a Jill Temos a Sarah Temos o Sin A Diane, olha lá Temos a Rose A Latonya O Adam a gente não liberou também Que a gente ainda tem que fazer algumas coisas em Detroit Se eu não me engano, são algumas Street Races, né? A Jasmine O Cheryl O Jean E beleza, é isso Então, galera Hoje nós vamos ter que jogar de Chopper Pra, mano Basicamente testar os Race Starters E inaugurar os Race Starters aqui no canal E pra isso vamos começar mais um ritual padrão Que é comprar um novo veículo A cada início de vídeo Então, galera Já vai deixando aí o seu like Já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações No sininho Pra não perder nenhum conteúdo E eu poderia até jogar Com uma Chopper Classe C, galera Só que não, mano Só que não O jogo já foi muito palhaço comigo Eu vou comprar uma Chopper Classe B mesmo Pra debochar Temos aqui a The Elegance Temos a Eeeel Diablo Rigid E temos a V-Lux Que é a minha preferida Aqui das Classe Bs Tá? Mas a minha moto preferida Mesmo Aqui do jogo É uma que a gente libera Só em Tóquio Que é a Shingon Se eu não me engano Ela é até Classe C Só que visualmente Meu amigo Badalho do céu Ela é maravilhosa Ou é ela Ela Não, essa aqui Não é a Shingon Não, esqueci o nome dessa Galera Cara, esqueci mesmo O nome dessa Deixa aí nos comentários Só que essa aqui é outra moto Tá? E aqui no vídeo de hoje Vamos comprar a Eeeel Diablo Rigid Pra dar uma brincadinha Pra dar uma testada Aqui, velho Na minha opinião Eu gosto muito da Shingon Gosto muito da V-Lux Visualmente falando Só que em questão de jogabilidade E a Eeeel Diablo Rigid É a melhor Chopper do game Tá tanto no quesito de jogabilidade Tanto no quesito de performance Ela é muito boa, galera Vamos colocar aqui a Candy Que é a que dá mais um diferencial Né, velho Vai ficar muito interessante Uma Chopper Com uma personagem igual a Candy Que não tem nada a ver Com o Chopper, né, velho Vou colocar essa roda aqui Que ficou muito mais louca Na minha opinião E agora Pra combinar com a Candy Nós vamos ter que trocar a cor da motoca Né, velho Vamos ter que trocar a cor da motoca Né Ó, dá pra fazer Fazer aqui, ó Um vermelho E dá também pra fazer Uma Rocita, né Uma Chopper Rocita, mano E ó, aqui não fica muito ruim não, galera Não fica muito ruim não, cara Olha isso Não, fica ruim sim Tenho que ser sincero Fica ruim sim Só que é só pra fazer um teste mesmo, galera Só pra combinar com a Candy Pra vocês verem o nível de customização Que dá pra chegar aqui Dá pra colocar roda preta Não vou fazer isso Dá pra colocar também Chrome Delete Tá, teve até um inscrito Que falou que fica legal Se não colocar totalmente preto O Chrome Delete Colocar uma cor mais chumbo Deve ficar legal mesmo, galera Depois eu até pretendo testar Essa funcionalidade Vamos colocar aqui O Nitro No rosa também Dá pra colocar o Chrome Delete Na carroceria da moto Show de bola Só que eu acho que fica mais legal No cromado mesmo, tá? Detalhes shop Vamos colocar aqui O vinil que tá nela Já tá interessante Vamos só trocar a cor, né? Colocar aqui Um vinil de fogo, mano Ó, mas até que ficou legal Mas eu acho que vou colocar aqui Realmente Colocar um vinil de fogo, ó Pra combinar até com a Candy mesmo Colocar esse aqui amarelo O outro vermelho Olha como é que vai ficar legal, galera Ó Ficou legal demais, cara Ficou legal demais Combinou muito com a Candy A moda A moto rosita Com vinil vermelho A Candy ela é rosa E vermelho Então acho que ficou bem legal E vamos testar também agora Pra dar uma variada Da L Plaquita Dub Vamos colocar agora A plaquinha da Rockstar Aqui Pra dar uma variada legal E também usar uma coisa nova Que nós liberamos Galera Tá do jeito Tá na mão Vamos ver agora O que que essa Chopper Rosita Consegue fazer Aqui no Club Race Em Atlanta De Chopper, né Vamos iniciar O Club Race De Chopper Qual cidade que eu tô? Tô em San Diego, velho Então temos que ir lá Agora Beleza Já achei que ia começar Chapando na Hilux, né Mas vamos lá Vamos começar agora Partiu Atlanta E vamos iniciar Aqui os Club Races Em Atlanta, né Eu vou fazer esse primeiro Aqui de Chopper Depois eu vou terminar Os Street Races Porque eu tô querendo Fazer esse de Chopper Aqui só pra realmente Testar os Race Starters Depois eu vou terminar Os Street Races Que tão faltando Dos carros Classe B Depois, galera Nós terminamos Todos os Club Races Em Atlanta Aí vai ficar só Detroit Do jeito que a gente gosta Vamos lá Primeira corridinha Do Club Race De Chopper Lembrando Não temos nenhuma Habilidade especial Faltam só 7 corridas No total Contando em Atlanta E Detroit Então acho que não vai ser Tanta corrida assim Em Atlanta, não Ah, agora eu liberei Aquela motoca Agora eu lembrei Qual é a motoca, galera A Scully Aquela outra Chopper lá Que a gente vai ganhar Eu não lembro agora Se a Scully A gente ganha Ali em Tóquio Ou aqui no Club Race A Scully Se eu não me engano A gente ganha Ali em Tóquio Galera, agora eu não vou lembrar São coisas Que só sommelieres Aí vão lembrar Deixa aí nos comentários Pra me ajudar a lembrar Só que a Scully A gente ganha Eu acho que a Scully A gente ganha Aqui mesmo no Club Race E a Scully E a Scully Em Tóquio Meu Deus, velho Que dificuldade Que é essa, Vibri? O que que tá acontecendo É um circuitozão Então vamos soltar a Nitro, velho Porque a gente tá perdendo Um feio aqui O que que eu tô arrumando Meu amigo Tá Pelo menos a Diablo Ridget Ela vira bastante Diferente da Velux, né Já que a Velux Tem aquela rodona atrás Ela vira muito pouco Quase nada A L Diablo Ridget Já vira muito melhor, velho Não tá marcando 250 Nossa, a jogabilidade dela Realmente é muito boa Ela não tá marcando 250 milhas Só que ela tá chegando Perto de colar As 200 milhas por hora Que já ajuda bastante, né Tem ninguém no meu cangote Fico muito feliz Tá Mas a gente tem que lembrar também, né galera Estamos utilizando Uma moto Procita E a gente já fez o estudo Na Universidade de Carabobo Que veículos rositas Andam mais Do que veículos Normais, né Esse estudo já foi feito Já foi comprovado Né Então não tem muito o que fazer, não Vai andar mais mesmo Velho É como se estivesse Com o Level 2 De performance Meu Deus, velho Tá andando muito Essa moto Tá Comparando com os outros oponentes Ali Meu amigo Não tá dando nem Procheiro, tá Primeira corridinha aqui Tranquilo Liberamos novos Riders Na primeira corrida, né Do Club Race Em Atlanta Já liberamos novos Riders Vamos ver O que a gente vai continuar liberando Né Eu acho que são 4 corridinhas Aqui em Atlanta Pra gente finalizar Essa parte do Club Race Vamos ver Como o Nelson Segunda corridinha Já tem ali Eu acho que eu vi Uma Scully Rosita Também, né A máquina Viu Que ficou forte A minha Diablo Ridget E agora Decidiu Colocar uma moto Rosita também Só que o meu rosa Tá com uma tonalidade Mais forte Do que o rosa dele Velho Ah, mas aí Não adianta, né Aí não adianta É outro circuito Então a gente pode Soltar nítro Né Que a gente não tá Infringindo A lei de Vibre Falando que a gente Tem que guardar O nítro pro final Né Já que não tá No final da corrida Tá só no final da volta Então tá tranquilo Ainda temos tempo Né, velho Mas eu tenho que Acostumar com essas Curvas mais fechadas Tem que frear Bem antes, mano Tá Essa curva aqui, ó Show Agora sim, mano Vamos lá Vamos acostumar Com as choppers Mas tá muito boa, velho Não dá nem pra reclamar Dessa chopper aqui Tá distribuindo Tapas na cara da sociedade Mano Não tá dando nem chance Pros oponentes, tá Não tá dando nem chance Mano Tudo bem que eu montei também Uma moto rosita Olha só, velho E galera Ficou diferenciada Demais Mais uma corridinha Aqui que não teve Nem graça Não teve nem chance Aqui pros nossos amigos Vamos lá Terceira corridinha Eu acredito que vai ser Eu acredito que vai ser Essa e mais uma só E depois Quatro corridinhas Em Detroit Pra gente finalizar Todos os club races De chogra A vando Vando Brian ali A roda que a gente colocou Na EDA do Reed Deu outra cara Pra moto A roda que ela vem Original Eu não curto tanto não Peguei já um caminho Meio bosta Aqui É Wando Brian Tava demorando Pra você me atrapalhar De novo Tava demorando Wando Brian Eu tava até sentindo A sua falta Pra falar bem a verdade Viu Pra falar bem A verdade mesmo Tá Mas agora chega Né É Quando não é A vando do Brian Sou eu mesmo Né Mas beleza Deixa eu ver Eu tô olhando aqui O caminho que eu posso pegar Vamos pegar esse parque Aqui ó Tá Já vamos pegar o pulo Fazer um caminhozinho legal Ah Só falta eu bater ali em cima É óbvio Véi Ah galera Mas aí também é brincadeira Aí também é brincadeira Tudo que eu tô fazendo Tá De trollagem Comigo aqui Será que a gente Tinha que irando pra frente A gente ganha mais velocidade Nas shoppers também Aqui ó Eu quero fazer esse pulo Eu quero ganhar Like a boss Tem que dar uma desacelerada Pra não bater ali em cima Beleza Beleza Eu não Que isso Por que que eu bati ali agora Ah não Vou soltar meu nitro Não tô levando em consideração A lei de vibre Tudo bem Mas velho Ah não dá não galera Não dá não Sem nitro Os caras Tudo já foram pra frente Aí também fica difícil né Mas meu Deus velho O que que tá acontecendo ali Agora eu tô batendo no nada No nada Aí é brincadeira né Não vou pular mais A lei de vibre acordou E ela acordou com tudo Viu Não está de brincadeira Nossa o trânsito também Daquele jeito Hilux Nossa tanquei a Hilux Tanquei Bom é bom que a gente fica atrás desse oponente aqui Pra gente ver o melhor caminho né Se ele fizer o melhor caminho Mas a nossa Diablo Rigid Você tá dando muito Ah perdi o caminho bom Perdi o caminho bom galera Será que dá Será que Não vai dar né mano Não vai dar Será que Nitro no final vai salvar a gente Não né Porque a Wanda Brahe não vai deixar Vai el diablo Vai el diablo Vai el diablo É isso que eu tô falando mano Artigo 7º Da lei de vibre Sempre deixe O nitro Para o final Meu amigo Badaras do céu Que final foi esse galera Avacalhamos com os caras Aqui velho O nitrozão salvou Vamos ser sinceros Nitrozão também Só que ali na reta Era o diablo Rigid Foi engolindo tudo mano Vamos lá Vamos ver se é só essa corrida Ou vai ter mais alguma né Provavelmente deve ter até mais uma Aqui em Atlanta Eu não duvido não galera Não vai ter outra não O jogo não é muito proporcional não Tem mais corridas em algumas cidades Do que em outras né Nossa mas tá andando muito Imagina essa moto aqui Com tu Não Não Siena Já fui avacalhado demais Já fui avacalhado por Vando Brian Já fui avacalhado por Caro Fora da Eboesta E agora já chega né Já deu Vambora Tá andando muito Imagina com ela toda no máximo Galera O que que essa moto não faz Realmente eu já falei pra vocês E repito Minha melhor Chopper Na minha opinião Do game Tá Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Tá Caminho King Olha a banda Tancou Mano Tancamos Se fosse a banda O Brian Acho que a gente não Tancava não Acho que a gente Tancou só porque Era o caro Cordeboesta Vejamos o caminho Aqui eu fiquei até com medo De ter pegado o caminho errado Mas Foi um bom caminho Inclusive Além de ter sido Um bom caminho Foi o melhor caminho Ainda temos um litro No final Respeitando a lei de Vibre Então velho Tudo indica Que essa corrida é nossa Só que agora Só porque eu falei Que a corrida É nossa A lei de Vibre Pode ter ouvido também Tem um artigo Da lei de Vibre Que fala Nunca cante vitória Antes da hora Só que esse artigo Não é tão forte Como o Guarde o litro Pro final Tá na mão galera Mais uma corridinha Finalizada Com sucesso Vamos ver se vai ter Mais alguma Ou se vai finalizar Por aqui mesmo Igual eu falei pra vocês Essa com certeza Vai ser a última Porque senão Não vai sobrar Nenhuma corrida Em Detroit Só que velho Ela não é proporcional A quantidade de corrida Em cada cidade não E deixem nos comentários Galera O que vocês acharam Da tunagem Da nossa Chopper Eu achei Ficou legal Usando a Candy Aqui ó A Candy A Race Star É que eu mais acho Da hora Sério mesmo Eu não sei Se tem o Ted O Ted também É muito louco Com o cabelo Com o cabelo dele Com o cabelo dele Com o pente Acho muito legal Lembra muito O Ted Eu chamo de Ted Porque lembra muito O Ted Lá do Veloz e Furioso É Ted Não sei como é que fala O nome dele também Mas o importante É se vocês entenderam Vocês entenderam Quem que é Se vocês entenderam Tá de muito bom tamanho Esse é o objetivo Tá andando muito caro Não tá marcando 250 milhas por hora Mas tá andando Demais Essa moto Tá Tá Ai Pegou um caminho ruim Ou não Dá pra ir por aqui também Ah mas A parede Dá pra ir por aqui também Agora se é melhor Ou pior Do que o outro caminho A gente pode acabar De ver Se é pior ou não Tá Tá Pra cá Nossa 200 milhas coladas Sem nitro Sem nitro Galera E parece que ela tá Ganhando velocidade Olha isso Nossa E parece que ela tava Ganhando velocidade Ainda Depois de colar Os 250 milhas O motor tava crescendo Meu Deus É muito forte Velho Ela no máximo Então ela distribui Tapa na cara Distribui Tapa na cara Não tem como Ah Diablo Ridget É a melhor Chopper Do game Na minha Humilde Opinião Velho Liberamos aí Novos venios Para Chopper Tá Finalizamos A parte do Club Race de Chopper Aqui em Atlanta Liberamos os Race Starters Pegamos todas as logos Da Rockstar Quem quiser acompanhar Galera Tá gravado aí Na livezinha Tá Tá tudo no jeito Tudo no esquema Estamos progredindo E é isso No vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Estejam gostando Da série Tenham gostado do vídeo E velho Já vai deixando aí O seu like Já vai se inscrevendo No canal Ativando as notificações No sininho Para não perder nenhum Conteúdo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado mesmo Por tudo E eu aguardo vocês No próximo vídeo Beleza galera Fui Tchau 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 Tchau